Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas E aí, Fael, detona! Já ia esquecendo a vinheta aí, vagabundo! Ei, Tchumalaca, é favelão que fala, né? Toma janta na jacuda safada, toma janta na jacuda na boca Toma janta na jacuda safada, toma janta na jacuda na boca Caralho, ela quebra, mutou pra mim ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá a razão de capurrada checa na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá a razão de capurrada checa na cabeça da minha piroca Eita, o negócio de quatro não manda nada Tá com fogo na xereca da piroca nessa puta Ela sempre se revela, não importa onde for Ela sabe eu proceder, pois se você vai poder Caralho, caralho E aí, Fael, detona! Ei, Tchumalaca, é favelão que fala, né? Toma janta na jacuda safada, toma janta na jacuda safada Toma janta na jacuda safada, toma janta na jacuda na boca Caralho, ela quebra, mutou pra mim ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá a razão de capurrada checa na cabeça da minha piroca Eita, o negócio de quatro não manda nada Tá com fogo na xereca da piroca nessa puta Ela sempre se revela, não importa onde for Ela sabe eu proceder, pois se você vai poder Caralho E aí, Fael, detona! Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!